O meu nome é Guilherme Macedo e eu vou fazer o curso de Comunicação, Média e Justiça agora em 2014. Daniel Lopes, Geografia e Planeamento Regional. Suzana, Jornalismo. Hugo Jesus, mestrado em Teografia. Isabel, Ciência e Política. Salete Tavares, Ensino do Português, Terceiro Ciclo e Secundário. Cristina, Línguas, Literaturas e Culturas. Legenda Adriana Zanotto